Boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa décima quarta reunião pública extraordinária da diretoria. Temos para deliberar dois itens. Temos o coro de quatro diretores, portanto hábito a deliberar. Solicito então o secretário que anuncia a sequência que vamos deliberar e já chama o primeiro item da pauta. Então o processo número 48.500, 13.21.2012, 69. Pedido de reconsideração interposto pela Light Service de Eletricidade S.A. em face do despacho 1.839 de 2015, que aprovou o recálculo do repasse dos preços de contratos com a usina termoelétrica Norte Fluminense e os respectivos rebatimentos nas contas de compensação de variação de valores de itens da parcela A, as CBAs dos processos tarifares entre 2006 e 2013, bem como outras providências. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa, informe que há pedido de sustentação oral. Em sua vigésima reunião pública ordinária, realizada no dia 19 de junho de 2015, a diretoria, por unanimidade, decidiu aprovar o recálculo do repasse dos preços do contrato com a UTE Norte Fluminense e os respectivos rebatimentos nas contas de compensação de variação de valores de itens da parcela A, a CBA, dos processos tarifários entre 2006 e 2013, e, consequentemente, determinaram a inclusão no processo tarifário da Light, Serviço de Eletricidade, do componente financeiro negativo de R$ 33.929.817,60, a ser devolvido aos consumidores com atualização pela taxa Selic. Por consequência, o despacho R$ 1.839.000 foi publicado em 22 de junho de 2015. Contrária ao entendimento da diretoria, a Light protocolizou tempestivamente o pedido de reconsideração em 1 de julho de 2015, no qual questiona a existência de ilegalidade a justificar o recálculo do preço de repasse do contrato celebrado com a Norte Fluminense e a incidência da taxa Selic como indexador do valor recalculado. Em 6 de julho de 2015, na 26ª sessão do sorteio ordinário, fui sorteado o relator para o processo. Em 10 de agosto de 2015, os representantes da interessada foram recebidos pela minha assessoria e expuseram suas considerações. Tendo em vista as argumentações do agente, minha assessoria consultou, respectivamente, a Superintendência de Gestão Tarifária e a Procuradoria Federal junto à ANEL. Em resposta à solicitação do meu gabinete, a SDGT, apontou que, dar a natureza jurídica dos questionamentos apresentados pelo agente, não haveria considerações adicionais a serem feitas por a Superintendência. Por conseguinte, a Procuradoria analisou o recurso apresentado e emitiu o parecer número 711, de 29 de outubro de 2015. Na mesma data, a LAIT protocolizou solicitação de efeito suspensivo, de modo que a restituição de valores indicados pelo despacho nº 839 não fosse considerada, enquanto não for julgado o pedido de reconsideração supracitado. Em 5 de novembro, hoje pela manhã, recebi em reunião os representantes da interessada para que apresentassem as suas considerações. Eu, inclusive, prestei uma informação errada, o efeito suspensivo não foi julgado. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pela doutora Isabel Lustosa, representante da LAIT, Serviço de Electricidade. Boa tarde a todos. Como bem dito no relatório, trata-se de pedido de reconsideração interposto pela LAIT contra a decisão que determinou o recálculo retroativo do repasse tarifário da CVA Energia, vou falar mais precisamente nos anos de 2006 a 2009, com relação aos custos de aquisição de energia elétrica da UTE Norte Fluminense. Bom, em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para os valores envolvidos. O principal soma 42 milhões em valores de outubro de 2015, quer dizer, em valores históricos, sendo que 34 milhões desses 42 milhões se referem aos anos de 2006 e 2007, com relação à competência de quase 10 anos atrás, remontando a outubro de 2005 e setembro de 2006. O segundo ponto a observar aqui é que, com relação ao valor total envolvido, 60% dele corresponde à remuneração pela taxa Selic, que, segundo a decisão recorrida, deveria ser aplicada. Isso corresponde a 24 milhões, com relação aos 42 milhões. Bom, do que o caso trata? Nesse caso, o que se está em discussão é uma mudança de interpretação que foi feita pela ANEL a partir do ano de 2009, quando do cálculo da CVA relativo aos custos de aquisição de energia. Qual era a posição da ANEL, como a ANEL se portava antes de 2009? Com base no que dispunha o Decreto 5.163 e a Portaria Interministerial nº 25, esses dois diplomas dispunham que, no cálculo da CVA, deve-se considerar os preços efetivamente praticados na aquisição de energia elétrica. E a ANEL, à época, fazia uma interpretação literal desses dispositivos. Por sua vez, a resolução normativa ANEL nº 153, ela também se referia aos preços efetivamente praticados para cada contrato, obedecendo-se às regras de repasse às tarifas dos consumidores finais. E, à época, o que a ANEL fez foi aplicar a expressão preço praticado, considerando aquele efetivamente praticado para cada contrato, literalmente. Ao passo que, a partir de 2009, a ANEL passou a aplicar a expressão preço praticado, se referindo àquele preço repassado às tarifas após a aplicação do VN. Bom, então, como eu comecei a falar, antes de 2009, o que prevaleceu foi uma interpretação literal dos dispositivos previstos na Portaria Interministerial 25 e no Decreto 5.163. A partir de 2009, se passou a fazer uma interpretação sistemática desses dispositivos, em conjunto com toda a regulamentação aplicável ao VN. O que a Light faz em questão de frisar é que a Light não defende que a interpretação antes de 2009 seja melhor do que a interpretação posterior a 2009. A Light reconhece que houve um aprimoramento na interpretação, mas o que está em jogo aqui não é saber qual interpretação é melhor ou qual interpretação é pior, e sim saber se ambas as interpretações são legais, para fim de se verificar se o recálculo retroativo procede ou não procede. E, nesse caso, é possível, sim, que as duas interpretações estejam corretas, sejam legais, como de fato são. Por quê? A interpretação que era feita antes de 2009 era uma interpretação literal, apoiada em dispositivos, inclusive, de hierarquia superior à resolução, que eram o Decreto 5.163, a Portaria Interministerial, ao passo que a outra interpretação sistemática, também legítima, passou a ser feita a partir de 2009. E, se é legal a interpretação que foi dada antes de 2009, então, aplica-se o dispositivo da Lei 9784, que dispõe que é vedada a interpretação retroativa de norma administrativa. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, esse dispositivo, inclusive, já foi reafirmado em decisões da agência, da qual se destaca um trecho do voto do atual diretor-geral, no sentido de que cabe registrar que o setor elétrico demanda normas e tratamentos estáveis, como forma de atrair investimentos e benefícios à sociedade, não cabendo qualquer interpretação retroativa, em processos nos quais se adotaram decisões válidas e motivadas, com respaldo legal e técnico disponível na época. Bom, e aí, quando a gente olha também para a análise do impacto regulatório, ela, mantida a decisão recorrida, ela pesa muito em desfavor da Light. Por quê? Porque esse recálculo tarifário, se mantido, ele representa 0,4% de redução tarifária para o consumidor, ao passo que, para a Light, ele representa 10% do EBIT e 8% do investimento da distribuidora. Agora, a gente vai, vou passar a análise do parecer recém-divulgado da Procuradoria sobre o assunto. Com relação à questão da ilegalidade do repasse da CVA, a Procuradoria opina no sentido de que teria havido uma ilegalidade, pois a interpretação, antes de 2009, seria contrária à Resolução 153, que, por sua vez, foi feita com base e na competência atribuída à ANEL pela Lei 9.648. Então, ao argumentar nesse sentido, a Procuradoria indica que a ilegalidade se sustenta por ofensa da regulamentação da ANEL e não diretamente da Lei 9.648. E essa alegação de que o repasse seria contra a lei não procede assim, porque não há fundamento em ilegalidade direta para a realização desse recálculo retroativo. Repetindo, o que aconteceu até 2009 foi que a ANEL, por três anos, interpretou a Resolução 153 com base em dispositivos de hierarquia superior, o decreto e a portaria interministerial, que claramente dispunham que o repasse deveria ser feito de acordo com o preço efetivamente praticado. Continuando na análise, o parecer da Procuradoria também pontua que parece que seria bastante improvável que a ANEL tivesse adotado na apuração da C.V. Energia uma interpretação ilegal e, portanto, a Procuradoria, por dedução, por suposição, conclui que teria acontecido um erro e não uma interpretação. Ora, aqui a Light pede vênia para descortar. Por quê? Porque se a ANEL adotou como prática regulatória, por muitos anos, para todas as distribuidoras, o entendimento de que o repasse da C.V.A. Energia deverá considerar o preço efetivamente praticado, então não há que se falar em erro. Há que se falar em interpretação durante determinado período. Não houve erro isolado. Com relação ao princípio da isonomia, aqui, de novo, todos os outros casos ao que eu me referi, nos quais o mesmo procedimento foi adotado pela ANEL, já foram cobertos, protegidos pelo Instituto da Decadência. Então, a Light é a única distribuidora com relação a qual está sendo feito esse questionamento do recálculo retroativo. Sendo assim, a Light alega que haveria violação ao princípio da isonomia caso se mantenha esse recálculo retroativo apenas para ela e estão todas as demais protegidas pela decadência. O que a Procuradoria opina é de que o fato da Light ser a única sujeita ao repasse não eliminaria a necessidade de declarar a suposta ilegalidade. Aqui, em primeiro lugar, como a gente viu, é plausível e legal a interpretação que foi dada pela ANEL antes de 2009, a Resolução 153. Então, a ANEL deve, no seu processo decisório, considerar, na máxima medida possível, a isonomia, evitando assim impor um ônus excessivo ao único agente de distribuição que foi onerado. Bom, esses eram os pontos que eu tinha que apresentar com relação ao pedido principal, que é de afastamento completo do recálculo retroativo. retroativo. Há também um argumento subsidiário, um pedido subsidiário, no sentido de que, caso se entenda que o recálculo retroativo é devido, que, pelo menos, não se aplique a taxa Selic a esse recálculo. Como eu falei, ela corresponde a 60% do valor envolvido aqui. E por que isso? Porque a Portaria Interministerial, número 25, é muito clara ao delimitar o período com relação ao qual deve ser aplicada a taxa Selic. Ele diz que a Selic é aplicada desde a data da ocorrência da diferença no valor do item até a data do reajuste tarifário contratual subsequente. E, quando fala da remuneração do saldo, nos 12 meses subsequentes à data de reajuste tarifário anual. Então, e aí o parágrafo primeiro vem e diz, durante o período em que trata o CAPT, o saldo da CVA não compensado será remunerado com base na taxa de juros Selic para o petriudo até a data da sua efetiva compensação. Aqui é muito importante a gente clarecer que essa parte final até a data da sua efetiva compensação é uma expressão que tem que ser interpretada à luz do prazo máximo fixado pelo começo do parágrafo que fala durante o período que trata o CAPT. Qual o período que trata o CAPT? Os 12 meses seguintes ao primeiro reajuste e os 12 meses seguintes ao reajuste subsequente. Não fosse assim, a ANEL ficaria compensando sempre a de eterno com base na taxa Selic e a CVA. E não é isso que ocorre. Eu estou passando o tempo, então, eu vou diretamente para a conclusão no sentido de que a análise de impacto regulatório está muito desequilibrada em desfavor da concessionária. porque se de um lado se tem 0,4% de redução tarifária, do outro, além dos 10% do EBIT e 8% do investimento, se tem uma única empresa atingida pelo recálculo, recálculo de valores de quase 10 anos atrás sendo cogitado e a incidência de Selic sobre valores homologados pela ANEL sem nenhuma culpa da concessionária. Obrigada pela atenção. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 711 de 2015 opinando pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração por considerar que a lei 9648 de 98 impede que a distribuidora possa receber via CVA repasse tarifário para contrato de compra e venda de energia em valor superior ao custo regulatório do contrato. A Procuradoria ressalta que aqui não se trata de uma mudança de interpretação da norma mas sim de uma retificação do ato com base no poder de autotutela previsto no artigo 53 da lei de processo administrativo. Com relação à alegada violação ao princípio da isonomia a Procuradoria entende que não pode ANEL a pretexto de conferir isonomia deixar de anular atos ilegais simplesmente porque não pode fazê-lo em relação a outros atos outros agentes em face da ocorrência da decadência. No tocante incidência da taxa Selic a Procuradoria entende que a Selic deve ser um indicador a partir da interpretação dos dispositivos da portaria interministerial 25-2002 que efetivamente elegeu a taxa Selic como um indexador a ser utilizado para os saldos da CVA até a data da sua efetiva compensação. Bem a gente vai fazer aqui a fundamentação em bastante detalhe mas eu queria deixar em destaque exatamente o início da fala da Procuradoria a conta de compensação de variação da parcela A ela é um instrumento um instrumento para um objetivo que é o objetivo da neutralidade da parcela A a parcela A são aqueles custos que tem que ser transferidos por pass-through diretamente da compra para o consumidor a distribuidora deveria ser neutra em relação a isso bem se existe um limite que incide sobre o principal que é a parcela A como que não vai incidir sobre o instrumento de equilíbrio disso porque senão você estaria repassando valores a maior que não deveriam ter sido passados então se existe um limite de repasse da parcela A é claro que esse limite tem que ser considerado na CVA de modo que me parece que é ilegalidade e não há como fugir dessa interpretação só explicando um pouco mais não para leigo mas do ponto de vista do economista entendendo o parecer da procuradoria bem a parcela A tem um limite como que na CVA não vai ter então agora em detalhe então é no mérito eu compartilho o entendimento exposto no parecer 711 o qual aponta que os argumentos trazidos pela Light não abalam os fundamentos e as conclusões já alcançadas inclusive pelo parecer anterior que fundamentou nossa decisão lá em meados desse ano que é o 224 quanto a tese da distribuidora de Canel teria adotado até o ano 2009 uma interpretação que permitiu o repasse integral do preço do contrato de compra e venda de energia celebrada com a UTE Norte Fluminense sem considerar a limitação do repasse fixado em norma dessa agência a procuradoria reforça em ambos os pareceres supracitados a conclusão de que se a ANEL em algum momento anterior ao ano de 2009 calculou o saldo da CVA Energia sem considerar os limites de repasse tarifários previstos na resolução 488 fatalmente terá agido de modo contrário a lei 9.648 e a resolução normativa 153 de 2015 não se tratará portanto prossegue ainda a procuradoria de interpretação a ser preservada por se encontrar supostamente dentro das possibilidades da moldura legal mas de procedimento evado de ilegalidade a reclamar o exercício do poder de autotutelo administrativo desde que não transcorrido o prazo do artigo 54 da lei 9784 de 99 e de 5 anos ainda assim no pedido de reconsideração a interessada argumenta que a lei 9.648 não tornou o legal repasse entregar o custo de compra de energia tal entendimento é igualmente constratado pela procuradoria então aqui eu colaciono um trecho do parecer que fala que na realidade a afirmação da distribuidora é apenas parcialmente correta se o preço efetivamente praticado no contrato de compra de energia celebrado pela distribuidora não extraporá os imitos fixados pela ANEL no exercício da competência que lhe foi otorgada pela lei 9.648 de fato o repasse entregar a tarifa do preço não é vedado todavia se não satisfeita essa condição isto é se o preço efetivamente praticado no contrato de compra de energia é superior ao limite fixado pela agência o repasse integral do preço da tarifa é flagrantemente contrário ao disposto no artigo 10 parágrafo 2 da lei 9.648 e a seu espírito resultando na ilegalidade do repasso em caso foi o fato de o preço praticado no contrato celebrado entre a Light e a UTE norte-fluminense se enquadrar nessa última situação que motivou o recálculo da CVA energia da mencionada distribuidora no período de 2006 a 2010 a ilegalidade emerge da circunstância de que no caso específico desse contraste o repasse integral do preço a tarifa é contrário às regras que foram instituídas para este fim pela ANEL com fundamento na competência otorgada pela lei 9.648 então somente isso em sua tese insiste a interessada que o decreto 5.163 e a portaria interministerial 25 de 2002 dariam sustentação ao repasse de custos de compra de energia sem limitação argumento este que não reside a uma decada contextualização conforme aponta novamente a procuradoria nos itens 12 a 18 de seu parecer aí eu coleciono aqui o item 15 e o 17 por óbvio a CVA não pode dar à distribuidora mais o que lhe é de direito a título ilustrativo não se poderia utilizar o mecanismo da CVA para repassar para a tarifa o custo que a distribuidora incorre com as perdas de energia em níveis superiores às perdas regulatórias apesar de ser um custo efetivamente corrido pela distribuidora que compra energia para atender seu mercado real e não o regulatório a CVA não cobra a variação desses custos na medida em que não são reconhecidos no cálculo econômico da tarifa e o faz acertadamente pois o contrário desmoronaria todo o arcabouço contrato atual regulatório do regime de serviço pelo preço em suma o mecanismo da CVA não tem a pretensão de instituir o regime de serviço pelo custo há muito abandonado pela legislação de regência das concessões do serviço público de distribuição da energia elétrica apenas pretendeu garantir a neutralidade financeira do custo regulatório da aquisição de energia tendo em conta que a lei 9648 determinou a ANEL que estabelecesse um limite de repasse para a tarifa de preço dos contratos pactuados livremente entre concessionárias permissionárias e autorizados de serviço de energia elétrica e que a agência fixou este limite não vejo como o mecanismo da CVA possa promover a inclusão na tarifa dos consumidores finais de valores superiores a um limite fixado semelhante interpretação representaria um afronto evidente ao texto e ao espírito da lei 9648 e o fato da distribuidora alegar que a diferença é pequena não ajuda porque por absurdo podia ser qualquer limite se o limite imposto pela ANEL não é reconhecido no momento do repasse da CVA então para que haver limite conforme pontuado no parecer 224 a resolução normativa 153 é de meridiana clareza ao estatuir que é o preço efetivamente praticado para fins de apurações da variação do preço de aquisição de energia a ser contabilizado na CVA deve levar em conta as regras de repasse às tarifas dos consumidores finais considerando que a resolução normativa número 153 foi publicada no ano de 2015 parece-me bastante improvável que a ANEL tenha adotado na apuração da CVA e a energia do período de 2006 a 2008 interpretação totalmente contrária a literal disposição do texto normativo na sua própria autoria bem esse trecho aqui do parecer também é o trecho que a distribuidora aponta de fato ele está colacionado aqui mais por essa questão grifada porque eu não acho que nos cabe querer interpretar se a área técnica na época responsável por isso se eu não me engano a CEM ela agiu isso por erro ou por se ela acreditava o fato é que se ela acreditou ela acreditou em algo ilegal não tem a menor dúvida então o que transparece aqui é que é uma interpretação ilegal e portanto nós temos o dever de ofício de corrigir diante do acima exposto a devida contextualização aponta que se em algum momento a ANEL adotou a interpretação que permitisse o repasse tarifário via CVA de valores superiores aos limites fixados no âmbito da regulação trata-se de erro que como tal foi corrigido pelo despacho no 1839 prossegue a concessionária alegando que dado que o recalco da CVA energia no período de 2006 a 2008 somente poderia atingir a Light estaria essa ANEL ferindo o princípio da isonomia sobre tal alegação cabe lembrar que a ANEL tem o dever de anular seus atos quando invados de ilegalidade conforme expressa a instrução no artigo 53 da lei 9784 e tem aqui novamente um pedaço do parecer 711 que diz exatamente isso eu compartilho com esse entendimento eu só fiquei um pouco em dúvida aqui por conta da colocação da recorrente em sustentação oral e hoje mais cedo de que essa decisão lá em 2011 que a decisão de 2015 do despacho parte de uma decisão da diretoria em 2011 que mandou rever essa decisão e naquele momento já se sabia que era ilegal quer dizer já tinha essa era a motivação da revisão então me parece que naquele momento não seria possível ter a focada a atenção somente na Light deveria ter feito uma abordagem mais mais geral bem eu não tenho elementos nos autos para saber se essa abordagem foi feita ou não mas é algo que eu recomendo depois que seja apurado não precisa ter um dispositivo mas acho importante a gente saber se por que não foi feito ou se foi feito pode ter sido feito e chegar a conclusão que era só Light mesmo mas sim por que não foi feito para as demais e aí tendo podido ser feito e não tendo sido feito aí se instala um processo para eventual responsabilização em relação em relação ao segundo tópico que seria a taxa selic como indexador do valor calculado o segundo questionamento faz frente a incidência da taxa selic no recaloco da CVA a Light não concorda com a incidência desse indexador por entender que não há subsunção as específicas esportes de aplicação da selic disposta na portaria interministral número 25 que praticou regularmente as tarifas que lhe foram autorizadas por resoluções homologatórias emitidas pela NEL não havendo qualquer culpa pelo eventual faturamento a maior perante seus consumidores não se encontrava em dívida perante seus consumidores haja vista não haver qualquer ato ou norma que determinasse a distribuidora que restituísse aos consumidores os valores de CVA e energia legadamente faturados a maior que o período envolvido na restituição e correção dos valores é muito superior àquele previsto na portaria interministerial pois neveu competências desde outubro de 2005 ou seja eventos ocorridos há cerca de 10 anos faltou aqui ela sustentou na reunião mais cedo acho que não teve tempo de apresentar hoje mas passou rápido pelos slides a existência de precedentes no sentido de corrigir por IGPM ela apresenta pelo menos dois precedentes um é bastante famoso que é o caso dos cabos da Eletropaulo quanto ao primeiro ponto a procuradoria afasta as alegações da recorrente ao reforçar que a portaria interministerial fixou a regra de que os saldos da CVA positivos ou negativos sejam remunerados pela taxa Selic até sua efetiva compensação assim embora a portaria seja silente quanto ao procedimento devido em caso de compensação de parcela da CVA não apurada no processo tarifário me parece que enquanto não não compensado o saldo o credor que pode ser tanto a distribuidora quanto os consumidores devem ser remunerados financeiramente pois essa é a diretriz firmada pela portaria interministerial então a Light apresenta a discussão com base lá no parágrafo 3º da portaria artigo 3º e a procuradoria também cada um dá um peso sobre até efetivamente compensado ou se é 12 meses bem essa portaria eu li ela integralmente me parece que não existe nela a hipótese que a gente trata aqui em caso concreto quer dizer aquele prazo de 12 meses você apurou a CVA ela está apurada a diferença em relação a variação da parcela A e agora você vai trazê-la para dentro da tarifa bem é diferente a hipótese em que por ilegalidade por erro por qualquer procedimento administrativo ela não foi apurada então ela não pode não poderia ter sido colocada na tarifa naquele prazo de 12 meses então a portaria não trata dessa hipótese então aqui de novo cabe uma interpretação sistemática e não literal e a diretriz por trás da portaria é que a parcela A ela é remunerada ela não é corrigida a portaria elege para todas as hipóteses a SELIC de modo que por interpretação sistemática mesmo que a portaria não traga expressamente a nossa hipótese em caso concreto deve prevalecer a diretriz o princípio por trás de que esses recursos são remunerados não são meramente corrigidos de modo que me parece aqui não caber se quer usar os precedentes que a gente possui são pelo menos dois apontados pela distribuidora que ambos tratam de itens da parcela B e que aí são meramente corrigidos bem a razão pela qual eu afasto é porque embora não haja um comando expresso na portaria interministerial ela trata de CVA e ela traz o princípio de que esse recurso deve ser remunerado para o bem e para o mal já no segundo ponto a alegação da Light de que apenas praticou as tarifas que foram homologadas pela NEL não dá lenta pretensão da distribuidora mesmo quando há erro no cálculo do saldo da CVA a concessionária também pratica a tarifa que foi homologada pela NEL e nem por isso as diferenças de valores entre a cobertura tarifária que foi efetivamente realizada deixam de ser remuneradas pela taxa Selic quanto a terceira alegação de que a Light não se encontrava em dívida perante seus consumidores contrapõe-se a procuradoria ao lembrar que a partir do momento que a Light recebeu tarifa preço superior reconhecido regulatoriamente dada a ilegalidade para o custo do contrato de compra de energia celebrado com a UTNF Fluminense item que compõe a CVA Energia seus consumidores foram privados de recursos que lhe eram de direito razão pela qual eram credores a distribuidora e portanto faziam jus a atualização do débito pela taxa Selic até a efetiva compensação com relação aos precedentes trazidos pela Light com o objetivo de fundamentar a escolha do GPM como indexador de diferenças a serem envolvidas por distribuidoras a procuradoria aponta que tais precedentes não envolviam a correção de cálculos dos itens da CVA finalmente quanto a decadência do direito da NEL de recalcular o saldo da CVA utilizado na homologação do reajuste frente ao ano de 2006 a procuradoria reitera as razões apresentadas no parecer 224 para retificar o posicionamento ali externado a principal discussão jurídica que emerge da nota técnica 97-2014 da SRE a meu juízo aí o da procuradoria refere-se a possibilidade de a revisão dos valores de repasse do contrato celebrados entre a Light e a UTE e a Norte Fluminense abarcar o processo tarifário de 2006 em relação a pontos outros que não do cálculo do valor normativo utilizado para fins de repasse da tarifa de preço do contrato de compra e venda de energia elétrica celebrada entre a Light e a UTE e a Norte Fluminense a Light em sua manifestação não nega que houve erro na não aplicação do limite de repasse dos preços do contrato firmado com o titulado da UTE Norte Fluminense de 2006 7 e 8 alega no entendo que a correção desses erros não foi objeto de determinação da diretoria no processo do IRT aquele de 2011 que teria restringido a parcela compensatória somente ao gás natural ao rememorar as passagens do voto que tratou do processo de reajuste tarifário da Light referente ao ano de 2011 a procuradoria aponta que a afirmação da Light de que o escopo da decisão da diretoria naquela oportunidade ao revisar os processos tarifários anteriores teria se restringido a parcela compensatória do gás natural utilizada para fins de repasse no contrato firmado pela distribuidora com a UTE Norte Fluminense não se confirma e aí tem o ISTEN 30 que é em função dos diferentes procedimentos utilizados nos reajustes anteriores nos quais ora se utilizou o preço do contrato de energia ora se utilizou o valor normativo informado pela SEM impõe-se com o objetivo de restabelecer a neutralidade tarifária e a observância da resolução 488 proceder em processo específico a correção dessas parcelas e ao consequente recalculo dos respectivos repasses de preço ao contrato da UTE Norte Fluminense nas CVAs dos últimos cinco anos resolução 488 quanto a fórmula de repasse em outras palavras não se verifica que a diretoria tenha determinado tão somente que fossem revistos os valores da parcela compensatória utilizada no cálculo do valor normativo dos processos tarifários dos últimos cinco anos A determinação da diretoria também estava direcionada ao restabelecimento da observância da resolução 488 no que se refere à norma de repasse do preço do contrato de compra de energia para a tarifa qual obedecia a uma forma constante no mesmo ato normativo Concluo, portanto em consonância com os pareceres apresentados pela Procuradoria que a verificação do limite de repasse do preço do contrato de compra da energia firmada entre a Light e a UTE Norte Fluminense no processo de reajuste tarifário de 2006 não desborda dos contornos a decisão proferida pela diretoria no processo de reajuste tarifário de 2011 Então, diante do exposto que consta no processo 48500 00321 de 2012 dixo 69 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Light em fácil despacho 1879 para no mérito negar o aprovimento É o voto Em discussão Bem, aqui eu queria fazer então dois comentários O primeiro concordando com o que o diretor Thiago fez aí a consideração antes da leitura do voto a proposta da sustentação oral portanto concordando que conceitualmente o que se busca o que se buscou na época com a criação da figura da CVA portanto a portaria interministerial é mesmo a neutralidade do efeito do compra da energia portanto eu concordo assim que conceitualmente falando não é não é possível a interpretação de repassar um valor superior ao custo efetivo então o VN era simplesmente um limite de repasse mas deveria ser repassado sempre o custo efetivo para garantir o objetivo da neutralidade dos itens da parcelar particularmente do custo da energia então conceitualmente acho que não também entendo que não há dúvida de que essa é a interpretação que sempre deveria ter sido empregada até acho que não comporta mesmo outra então para mim é bastante óbvio isso é claro que é bastante indesejável que isso seja identificado num momento tão posterior e seja reprocessado um período tão vamos dizer assim defasado tão largo isso é de fato sobre todos os aspectos inconvenientes então isso nós certamente temos que exaurir discutir talvez um pouco mais quando tem situação dessa natureza que pode caber uma dúvida dessa para evitar que isso venha a acontecer mas se aconteceu remete por uma questão que é eminentemente jurídica que a procuradoria se debruçou sobre o assunto e tem o entendimento de que nós podemos até pela obrigação da autotutela de buscar corrigir aquilo que é um erro material decorrente de uma interpretação pelo que eu entendi não autorizada na verdade é um erro é uma ilegalidade não é uma interpretação possível dentro do que eu entendi como entendeu a concessionária na sustentação oral doutora Isabel então eu acho que nesse caso ainda que seja de todo de novo inconveniente porque aí traz realmente um efeito uma certa insegurança regulatória que não convém mas é obrigação nossa fazer eu acho que estamos fazendo correto e o outro ponto é com relação atualização de fato essa dúvida inclusive num processo recente eu mesmo tive essa dúvida se deveríamos atualizar remunerar com base na Selic ou atualizar alguma diferença dessa com base no GPM e aí o que foi aqui explicado e me pareceu fazer todo sentido é que se ele tem origem na CVA e ele ainda não virou tarifa o indexador que está determinado para CVA é Selic então eu preciso remunerar pela Selic certamente diferente eu não não consegui ver porque de fato a representante teve que passar rápido em função do tempo mas por exemplo o precedente que o doutor Tiago comentou da história lá da diferença dos cabos da Eletropaulo não se aplica aqui porque a história lá dos cabos não seria CVA então ele não é item de CVA é item da base de remuneração aí sim o indexador da tarifa é IGPM aí eu acho que naquele caso é IGPM nesse caso não é IGPM porque é um item da CVA item de CVA é Selic então eu acho que a atualização aí também precisa ser mesmo pela pela Selic remuneração pelas razões então já explicadas pelo diretor portanto eu acho que assim olhando o seu ponto de vista conceitual do mérito da questão não tem espaço para fazer diferente ou seja não podemos repassar para o consumidor um valor superior ao que foi o custo da concessionária então conceitualmente está correto se juridicamente nós temos respaldo para reprocessar isso do jeito que está sendo feito que é o que a procuradoria nos atesta então eu acho que não resta outra decisão que não é essa de manter bem da verdade a decisão já tomada em outra oportunidade então tem a mesma compreensão do relator ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Light Serviço de Eletricidade S.A. em face do despacho 1869-2015 para no mérito negar-lhe provimento próximo item Eletricidade